Esse clipe da Sabrina Carpenter chocou a igreja e até fez um pastor ser afastado do seu cargo. A Sabrina Carpenter liberou o clipe de Ferro, onde ela aparece matando alguns homens e depois comemorando a morte deles durante um velório que acontece em uma igreja. Nesse velório, a Sabrina aparece assim e a igreja também aparece com algumas decorações, como os caixões rosas, em que um deles tá escrito hippie***. Como a Sabrina tá comemorando a morte desses homens, ela até aparece dançando na igreja, o que revoltou tanto os religiosos quanto até alguns fãs dela. Basicamente, as pessoas estão acusando a Sabrina de ter desrespeitado a igreja e de estar sensualizando naquele local por conta da roupa e da dança que ela tá fazendo. O bispo Robert Brandon, que atende a população onde fica essa igreja, que é no Brooklyn e no Queen, falou que tá horrorizado e que ia começar uma investigação pra entender quem autorizou essa gravação. Aí eles descobriram que a igreja não analisou o roteiro, que é um processo que eles normalmente fazem pra autorizar essas gravações, e sim só olhou outros documentos que também seriam necessários. Por conta disso, o pastor Jamie foi afastado da supervisão administrativa da igreja e eles chegaram até a benzeu local pra reparar os danos e restaurar a santidade.